E aí galera que dragou aqui na área, bateu o X1 aqui, um X1 maroto contra o menor, o menor, eu já tenho uma desavença com ele antigamente, ele tá dizendo que ganhou o X1 comigo na moral, pode só de Rambona, e ele agora, ele não gravou esse X1, na época tinha uma polêmica do tal do Recóio, agora o X1 vai vencer, valendo, gravando agora, pra ninguém ter mais desculpa, e venço melhor, fora também que ele tá com raiva de mim, porque eu dei uma surra na line dele ontem, aí não, esse line aí foi de última hora, só café com leite, não valeu, mas eu marquei com o NBK, o NBK disse, bora, bora simbora, 8 horas, beleza, 8 horas, eu até marquei pra mais tarde, deixa pra meia noite, não, meia noite não, que eu tenho que dormir, ele disse, que eu estudo de manhã, aí beleza, vamos lá, então 8 horas, né, juntei todo mundo, botei 3 cafés com leite, contando com o inferninho, que o inferninho tá rápido e a ré, mas vamos lá, vamos lá, vamos fazer o seguinte, o menor, e pôs uma regra, vai ter outro CF, vai ter outro CF, é, agora dessa vez o menor vai marcar, pra ele não dar desculpa, dizer que faltou energia aí, o menor vai marcar a data, e se por acaso faltar energia de novo, ele se foda, pra ele aprender, bora lá, vamos lá, o menor, e pôs uma regra, ele disse que não vale 12, então eu não vou de 12, eu não vou de 12, então eu vou pôr uma regra pra ele também, Qual é a regra? Eu não sei, não, já que no caso, você pôs essa regra, eu tô cansado de fazer mapas pequenos, só apenas pequenos, então eu vou botar mapa pequeno, mas em random, porque tem um mapa que não tem nem graça, o incinerador, vou ficar jogando 2 AT, e falar em 2 AT, não me fale que eu gosto de uma manhã, não, vamos deixar em 1 random, que não é melhor não, Não entendi, vai ser mapa pequeno, pô, Tá ok, mapa pequeno, isso aí eu prometo é você, só que vai deixar em random, aí pode ser, maglev, pode ser, lost ruins, pode ser, Qual os outros mapas que eu não lembro, maglev, tem um outro, tem um aqui que é massa, mas, tem um aqui que seria uma massa, Maglev, como que eu, quer fazer, tem um PC da Xuxa, aguenta nisso aqui, ó, peraí, rápido, chuta isso aqui, calma, Eita, não, já vem lá, Olha o Ninja 2015 me convidando também aqui, hahaha, deixa eu ver, ele tá muito sozinho na sala lá, Ah, deixa eu ver aqui, ó, tem Panic Run, Roof Top Rumble, vai poder, ah, não tem nem como controlar isso, né, Porque se deixar random, vai random mesmo, né, isso deu, ó, vou, vou fazer isso aqui, ó, cadê ele? Ah, permafrost, o que que tu acha, tem um PC, aguenta aí? Qual é o nome? Permafrost, não conhece não? É aquele do gelo, pô, que veio no Natal? Ah, mano, ó, isso é muito safado, é muito, você já tá ligado que o mapa já é grande, já é ruim no correr pelo mapa, Permafrost é pequeno pra caralho, ah, meu PC não aguenta não? Que mapa que é esse, que mapa que é esse, fera? Tu é noob, tu joga essa bosta faz 40 anos e tu não sabe que porra é o Permafrost, velho, É, Rússian Frost. Abre aí, abre aí, entra no mapa aqui, vem cá. Não, é, criança, Não, é, não, você, Ah, você abre, só veja a cara dele, você vai ver como é que é. Não, eu sei, é o Rússian Frost, o Front, não é? Não, o Rússian Frost é Stone Cold, pô. O nome dele aqui é Stone Cold, o Rússian Frost. Ah, o Stone Cold, tá falado? O Permafrost é o Small, é pequenininho, ele é um mapa, Aquele mapa que teve até as roupas de Natal, as armas de brinquedo. Você tá falando, ah, você tá falando do mapa do CF, Stone Cold. Não, Stone Cold, eu não tô falando de Stone Cold, desculpa. O que você tá falando que é o Stone Cold, que é o Rússian Frost, pô, que era o do Márcio. Nada a ver, mano, abre aí, abre aí. Você não quer o Márcio Frost? Mano, abre aí, abre aí, abre aí e lê o mapa, tá escrito Rússian Frost, não é o Stone Cold. Tu tá jogando no latino, é? O Rússian Frost é aquele mapa da... Tu tá no latino, é? Ah, que Stone Cold. Nossa, mano, eu tô aqui, eu tô olhando o mapa, velho. Olha, Rússian Frost, o nome do mapa. Deixa de ser burro, Rússian Frost é o Winter Base. O Winter Base é aquele mapa da neve, não é? O mapa da neve tem dois, pô, tem três, na verdade. O Permafrost é considerado também um mapa de neve, só que é um mapa pequeno e sem neve. O Rússian Frost, que tem aqui no NA, é o Winter, o Winter Base do nosso Márcio, o falecido Márcio. Kai, qual é o mapa? Fala o nome dele aí, que eu vou procurar. Tô falando a meia hora, Permafrost, Permafrost, escreve, 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 eu vou mandar um global. Não, 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 eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, lá no final, em cima de Random Map, bota em Deathmash. Lá no final, na aba 3, eu acho que na sua resolução tiver menor, vai ser mais. Eu nunca joguei esse mapa, velho. É hoje. Então eu vou escolher nele pra você aprender a lição Você vai... Nossa, mal safado, olha o mapa Você tirou a doze sabendo que você ia tomar no peito Eu vou botar pra ir lá proche Você falou que ia ser handle Você falou que ia ser handle, safado Você não quer botar... Então vai Vale a doze e vai o mapa que você quer O que você acha? Não, vai pro que doze Eu vou ficar superando, safado Tô com ferida, né? Eu não campero, quer dizer, eu ia jogar série mesmo pra você aprender Eu ia jogar série, eu ia camperar pra você aprender Pode jogar, pode jogar, pode jogar série Pode jogar, pode jogar, pode jogar série Quer jogar permafrost? Não, velho, um mapa tão bonitinho, bora Vai ficar novo no vídeo Não, não, esse mapa não, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos com o velho magleve É, olha aí, o magleve Lá onde eu te dei a surra, lembra? É, olha aí, o magleve Lá onde eu te dei a surra, lembra? Lembra? É, bora Lá no LA É esse mapa aí 60 kills Quem fizer primeiro ganha O que acaba em 10 minutos Baleno Tá, criaçada Segue, senha 10-10 Ó, é a senha 10-10 É, deixa eu ver aqui, meu equipamento E aí, você tá pronto? Eu estou, e você? Então eu vou dar pronto Boa sorte Pra você também Que verso melhor Igualmente Igualmente Isso aí, meu amigo Ai, ai, vamos lá Pronto, se por acaso eu ganhar Você já ganha, né? De boa Se por acaso eu ganhar Vou ter mais uma Pra decidir a revanche A nega Ah, tá Então eu tô Eu tô com a zero Por causa do LA É, você tá com a zero Tá falando Hum E tu vai campeonar na base, velho Tá, tá, velho Será? Quanto não vale o mapa inteiro Eita, cara Aí, o ping da gente Tô indo por cima O ping da gente tá ruim Quê? Caralho Olha o ping da gente Como é que tá ruim Tá vendo aí De quem, pera? O ping da gente Que você não tá vendo O ping? Não, meu ping tá normal 208 O seu também Meu, tá 260 300 Ah, vale não Pera aí Deve ter alguma coisa aberta Pera aí, rapidinho Ah, porra Tá Fica muito louco É Vamos falar o seguinte Boa aí Bora de todo jeito mesmo Pode falar Tá valendo? Vai, tá valendo Ah, piquei ruim Só sai o sangue Horrível, velho Esse jeito Nossa Tá travando Pra caramba aqui também Tá lembrando de gravar Eu também tô lagado Eu também tô lagado Tá travando Tá travando O target neutralizou Ué Eu tava aceitado Eu tava aceitado Eu atinei no vento Pegou Eu atinei no vento Eu sabia que tava lagado Eu tava atirando no vento Eu sabia que tava lagado Eu tava atirando no vento Tá, mano Caralho Eu tava atirando no vento Eu tô gravando Eu tô gravando Bem ver Mano Eu acho que P*** tá lagada, velho Eu tô sentando o babu E depois de uma hora Eu tô levando a gasp Eu também Eu tô levando a gasp Eu tô levando a gasp P*** Vem ver, ó Eu vou te mostrar a gravação aqui Você quer ver? Tá, depois a gente vê Vai acabar o x1 agora Aí você vai me marcar revancho Se pra casa você perder aqui Eu tô Tô nem um lag Que de raparilho Morre É, mano Se crê do amor Eu tô tentando ter uma hora Tu acabou de correr pra parede aqui Agora P*** Meu Deus Eu não vejo você Eu sou tão perfeita Tá com muito lag Muito lag É mesmo É um servo Que baguera Cadê tua miséria? E aí Eu dou a minha Eu não sei Ah, pegou do vento, velho Ah, 250 mi É o lag, pra você ver. Eu tô lagado, olha o extremo também. Mata, mas não é que nem eu, cara. Eu acho que essa sua arma é a melhor arma que tem pra jogar aqui no lag, velho. Tem que ficar segurando o dedão e vai na mão de Deus. Nossa! Que lag monstro, velho! Nossa, eu acertei tudo mesmo, não tá valendo merda. Ah, meu ping também, mano, ó. Eu tô dizendo adoro, quai. Tá com ping ruim, os dois tão com ping ruim. Às vezes 40 do outro lado. Ah, mas sim, velho. Eu vou com FPS e o ping tá alto também? Eu não posso fazer nada! Ah, cara! Ah, velho! Pega essa puta da sua velha que eu pegue. Pega! Eu quero que você pegue ela! Eu não sabia que tá aparecendo nas costas. Ele tá tudo tão lag. Jogamos! Pega essa puta! Um objetivo já matou. E você tá campeando demais, ô! João! O objetivo já matou! E você tá campeando demais, né? Eu tô aqui no meio. Tu quer que eu vá fazer o quê? Meu mapa safado, o que é que eu falo pra dentro da sua base? Ai ó, cê é louco velho, esse tipo agora da parede chegou. Que brinque-se hein mano. O que é que eu fiz aqui no meio da base levando bala? Como é que é? Tu não tá no meio da base levando bala, tu tá sem câmera também. E eu tô rushando atrás de uma vez quando eu fico. Nossa, quase eu pensei que ia morrer. Mas essa top 90 já tá boa velho? Oh, oh, que pão demais velho. Olha o tempo, vai tá perdendo velho. Tomarei? ? .... Quanto? Ahn! Mas você quer o que?! Eu chamei você pro mapa que você jogue, você mesmo fez o desafio pra esse mapa. Eu p consigo matar. Eu tô lagado igualmente, você vai ver no vídeo. Você tem que ver o meu aqui, filho. Vou te mostrar pra você ver. Meu FPS tá caindo toda hora com a nota, essa merda? É, mas você não chamou pra cá? Tu tá feito o NBK, é? É, mas eu vou saber aqui. Tu tá feito o NBK, porra? Tu chama, porra. Tu chama com o X1, não se garante, porra. Mas deve ser no meu mapa, nós vai ver. Pode disparar. Qual é o teu mapa? Diz aí, incinerador. Não entro. Mapa, você tá correndo demais. Mas tu não disse que queria aqui porque foi o mapa que eu perdi? Tu não passou na cara que eu perdi aqui, porra? É, mas foi lá no L&A, não tava gravando, né? É lá com o NBK. Eu tô matando você atirando o vento aqui. Beleza, melhor. Dezoito a quatro, ganhei o X1. Eu vou deixar você... Empatou, empatou o X1, né? Eu ganhei esse X1, então. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos logo ao incinerador. Vamos logo ao incinerador. Vamos logo ao incinerador. E. Obrigado.